Olá, Anuaro Piauí que produz o seu noticiário do campo e da indústria. Aqui você acompanha as principais feiras, exposições, o clima e os principais produtos agrícolas do Piauí, do Brasil e do mundo. Hoje nós vamos mostrar o trabalho que é desenvolvido pelos moradores da comunidade Deus da Vida, na zona rural de José de Freitas. O artesanato e o turismo rural estão mudando vidas. E a Codevasp fez a entrega de uma casa do mel móvel para moradores da comunidade Betânia, no semiárido piauiense. Um lugar místico localizado no meio da natureza está se transformando em ponto turístico da zona rural de José de Freitas. É o turismo modificando vidas na comunidade Deus da Vida. Tudo começou em 2011, quando o seu expedito fez a doação de dois hectares de terra para um grupo de pessoas que queriam um lugar diferente para passar o fim de semana. Quando a assinante chegou para cá, junto com essa turma dela aqui, ela chegou, ela foi declarada, se declarou para mim e eu gosto da pessoa que fala a verdade. A pessoa que vem com mentira para mim, eu descarto ele, viu? Não estou sem as minhas coisas, eu sou uma pessoa desse jeito. Aí eles chegaram querendo a doação da terra. É, eles chegaram querendo a colocação para elas trabalharem, e como estão trabalhando. O coreto com a fonte aquática representa o começo de uma linda história. Tudo começou de um grupo de amigos, né? Esse grupo de amigos queria um lugar assim, mais ou menos assim. Natureza. Natureza. Tivesse tranquilidade e transmitisse a paz. Daí esse grupo de amigos se reuniram e souberam que tinha um lugar mais ou menos assim por aqui. Aí vieram aqui, conversaram com o seu expedito, que era o dono da terra na época, né? E aí ele deu duas hectares de terra. Dessas duas hectares de terra, a gente foi comprando mais, né? Uma pessoa foi comprando, outra pessoa foi comprando, e aí virou isso aqui que vocês estão vendo. Surgiu então a comunidade católica Deus da Vida, um lugar construído perto da natureza, distante 22 quilômetros da cidade de José de Freitas. A comunidade possui várias atrações diferentes, cada uma com uma história específica. Tem a igreja de Santo Expedito e a gruta de São João Batista, que é cercada de água e tem até passarela para atravessar o riacho artificial. Há um espaço aqui na comunidade que é destinado à Nossa Senhora da Conceição. É uma gruta semiaberta, onde as pessoas costumam vir e fazer inúmeros pedidos. Esses pedidos são colocados em fitas e amarradas nessa cerca. Geralmente, segundo os relatos, todos os pedidos são atendidos. Tem gente que volta para falar para a gente, para agradecer, para falar que realmente conseguiu o que queria. A gente tem um caso de uma moça que repercutiu muito na cidade, que ela fez pedido e voltou tempo depois para agradecer que tinha dado tudo certo. Aí a gente teve a ideia de fazer as nossas, de fazer as fitas. A gente mesmo produz as fitas, as pessoas vêm, amarram e fazem seus pedidos. Para reforçar a fé, existe o Lajeiro em homenagem à Nossa Senhora de Lourdes, onde a palha serve para o turista amarrar fitas com mais pedidos de bençãos. Um bosque também foi construído com estátuas, fonte aquática e uma passarela que atravessa uma floresta até chegar na casa da árvore. Aí antes existia só o bosque, aí depois a gente conseguiu fazer uma interligação do bosque para a casa da árvore. E aí vocês botaram uma fonte também, está cheio de... Lá tem uma fonte, que essa fonte sempre funciona para jorrar água, né? Para dar mais aquele incentivo das crianças, participar lá dentro, brincar, né? No dia a dia das crianças que vêm para cá, às vezes passar o dia, o final de semana, né? Passear aqui na passarela. Ainda há outro espaço criado para valorizar os quilombos, Zumbi dos Palmares e a advogada Esperança Garcia. A gente buscou esse espaço para homenagear o povo negro e o povo quilombola. Então a gente trouxe, a gente tem a imagem de Zumbi dos Palmares e a gente também tem a Esperança Garcia, né? Há pouco tempo, há poucos anos ela foi trazida para o nosso conhecimento. A gente sabe que ela, muito importante, foi uma mulher negra, escravizada, que é a primeira advogada piauiense também do nosso país. O Poço dos Desejos dá mais um ar de misticismo ao ponto turístico. A nossa comunidade, a gente tem muito isso também do lúdico, né? Da religião, a gente tem muitas imagens também católicas. Então é nada mais justo que aí a gente também traga mais uma atração turística e lúdica e de fé para que as pessoas venham diante da nossa imagem aqui da Esperança, do poço, onde ela colhe a água, né? Pega a água e façam os seus desejos, né? Os seus pedidos, que com certeza vão ser realizados. É só você ter fé. O Curral da Pega de Boi e a Praça dos Namorados fazem o maior sucesso por aqui. Eu tinha andado aqui em 2019, certo? Aí teve com a pandemia e tudo. E a gente, olhando lá no Instagram, a gente viu que estava uma estrutura muito diferente. E a gente veio aqui só para prestigiar essa paisagem linda. E a gente é de união e está aqui hoje só para poder... A neném está completando o ano no dia 2 e a gente veio comemorar aqui. Tipo, um lugar muito, um ambiente excelente, tipo, a natureza. A gente se sente à vontade aqui, uma paz espiritual e sossegado demais. Eu estou gostando. O ponto turístico recebe visitantes de vários locais. Para atender a demanda, a comunidade ganhou restaurante com área coberta e piscina para o entretenimento dos turistas. Os chalés rústicos chamam a atenção pela simplicidade. A cozinha é um show à parte. Tem comidas típicas como galinha caipira e baião de dois. É só pedir. E até drinks com diferentes sabores, com ou sem álcool. Essa é a comunidade deus da vida que respeita as tradições, e sempre surpreende até na hora de ir embora. No portão principal, por uma questão de fé, é sempre bom tocar o sino e fazer um pedido para ter uma boa viagem, quem sabe uma graça e quem sabe voltar novamente. Os piauienses sabem bem da eficiência e da importância do coco babassu. E para te provar isso, eles vão contar para a gente as suas experiências com esse fruto, que é forte símbolo de resistência das quebradeiras de coco. O óleo dele em si é muito bom para a saúde. O bagaço, o bagaço não, você passa nele no liquidificador e colocando em cima de um beijuzinho que é da terra. O carvão dela é muito bom, o carvão feito com a casca do coco babassu é muito bom. É um dos melhores carvões que tem. O coco babassu serve para fazer um azeite, o coco babassu serve para fazer um sabão, o coco babassu tem uma utilidade, ele dá para fazer até o biodiesel, se você quer saber. Como ele pode ser utilizado para fazer até baterias de celulares. A palmeira do coco babassu serve para fazer adubo. A água fica mais no adubo, que a planta conserva melhor. A natureza, em seus mistérios, nos presenteia com a cura e o equilíbrio para o nosso corpo. E por isso, o coco babassu é um aliado, sendo possível produzir biocosméticos, que são alternativa para a higiene, manutenção e limpeza do corpo. Tudo isso respeitando o nosso meio ambiente. As manteigas e os óleos vegetais, em sua maioria, eu trago da Amazônia, de famílias que trabalham com sustentabilidade, pensando nesse processo global. E daqui do Piauí eu trago o óleo de coco babassu, de mulheres que trabalham também dentro desse processo sustentável. E aí, claro, a gente está falando de mulheres, de uma economia que gera para a renda familiar, ou seja, de famílias que são comandadas por mulheres. Então, tem todo esse processo filosófico mesmo, de o porquê trabalhar com essas mulheres, com o coco babassu, de trazer essas manteigas da Amazônia. Então, todos os produtos nossos são naturais, são biodegradáveis, são sustentáveis. A gente utiliza energia limpa para poder fazer essa produção. Então, a gente pensa na cadeia desde o início até o final dessa produção. É importante esclarecer que substâncias nocivas presentes em produtos industrializados podem interferir no nosso sistema endócrino. Tomando conhecimento disso, um público crescente está preferindo utilizar produtos naturais de sementes sadias desde o início do cultivo para reduzir doenças, como foi o caso da própria Jaqueline. Os produtos naturais na vida da Jaqueline são mais do que um negócio. Eles são um estilo de vida, porque a Jaqueline passou por um problema seríssimo de saúde, mas com a ajuda dos óleos essenciais, do coco babassu e de outros produtos super naturais, ela teve uma alta mudança de vida. Não é verdade, Jaqueline? Fala para a gente, de uma forma bem simplificada, o que mudou? O coco babassu e outros produtos na tua vida. É, na verdade, comecei a produzir a Gelmi por conta real de um problema de saúde. Foi uma MAV, que é uma malformação artéria venosa, um bolo de artérias com veias que resolveu dar o ar da graça, né? E precisei fazer uma cirurgia neurológica. A partir disso, então, eu comecei a ter uma sensibilidade grande, olfativa, auditiva. E aí precisei começar a utilizar outros recursos que não são os remédios farmacêuticos. Então, uma dessas saídas foi começar a produzir os meus próprios produtos, a partir de óleos, como o nosso coco babassu extra virgem, né? E aí eu já comecei a pensar toda a cadeia de sustentabilidade. Ou seja, a natureza e, principalmente, a do nosso estado, com produtos como o coco babassu, por exemplo, nos oferece soluções poderosas para uma vida mais saudável e equilibrada. É uma riqueza que nós temos. Então, por que não aproveitar o nosso produto? Principalmente em se tratando da poética que existe também em torno do coco babassu, né? Minha avó era quebradeira de coco. Então, a inspiração de trabalhar com o coco babassu vem muito também desse meu saudosismo. Além, claro, de ser uma referência de um produto típico piauiense. Então, a gente precisa valorizar. E é um produto que ainda precisa ser bastante descoberto. A gente precisa ainda fazer muita pesquisa em torno do coco. Voltamos já falando de artesanato e apicultura aqui no Piauí que produz. Outubro é o mês da conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Milhares de pessoas em todo o mundo se unem para apoiar essas guerreiras que enfrentam essa batalha. E lembrar da importância da detecção precoce. Por isso, faça o artesano. E sempre que possível, consulte um profissional da saúde. Vamos espalhar a conscientização. Um toque de amor pela vida. A TV Assembleia apoia o Outubro Rosa. Uma TV feita para você. Todos os dias ao acordar, devemos agradecer. Pois a vida é um presente valioso. A gratidão é um sentimento que nos torna mais felizes e menos ansiosos. O Setembro Amarelo é o mês de conscientização sobre a prevenção do suicídio. É hora de unir forças, espalhar compreensão e empatia. Conversar é a melhor forma de encontrar uma solução. E na zona rural de José de Freitas, o artesanato virou uma ótima fonte de renda para quem trabalha com pintura e carpintaria. Glenda Ellen trabalha com pintura há três anos. Pratos, canecas, jarros, peças decorativas e até paredes ganham vida nas mãos da artista. Parte do trabalho de Glenda pode ser visto na comunidade Deus da Vida, na zona rural de José de Freitas. O pincel, a tinta acrílica e a criatividade de Glenda resultam em peças artísticas como essa aqui, que são feitas rapidamente. Um trabalho bonito e que já ultrapassou as fronteiras do município de José de Freitas. Glenda, hoje você atrai clientes de vários locais. Bom dia, sim. A minha arte tem ido a muitos lugares, principalmente em Teresina, que eu estou começando a expandir agora o meu trabalho de arte. E aí vem gente de José de Freitas também, povoados da região? Exatamente. Principalmente quando é pintura religiosa. O pessoal procura bastante por também ser uma marca aqui da comunidade Deus da Vida. Como é que surgiu a paixão pela pintura? Porque é recente, né? Isso, exatamente. Na verdade foi durante a pandemia. Um pouco antes da pandemia, mas que foram mais procuradas e eu consegui desenvolver. Durante a pandemia, que eu tive mais tempo, contato com família, mais tempo em casa. Eu consegui descobrir o meu talento. Na verdade, tudo começou com uma placa, placa aqui mesmo da comunidade Deus da Vida, para essas plaquinhas de árvore e tudo. E daí fui abordando outros tipos de artes, que foi madeira mais rústica. E daí comecei a pintar aqui as paredes da comunidade. E aí fui indo até José de Freitas, já fiz muitas paredes por lá. E está indo, graças a Deus. Está tudo dando tudo certo. Isaquiel Cardoso é outro artista da região. Ele trabalha com madeira, construindo peças, mesas redondas, cadeiras, balcão de restaurantes, enfim, o que o cliente pedir. Qual a madeira que você costuma utilizar? Geralmente a chapada, o pau d'arco, o cedo, também é uma madeira muito boa de a gente trabalhar com ela. Porque são madeiras mais flexíveis para moldar? Isso, são melhores de a gente trabalhar com ela, entendeu? É uma madeira que anda se rachando muito e pode pegar sol, sereno também. Tem durabilidade. Isso. E aí o formato do trabalho é o cliente que manda, o que pede? Isso. Ele me dá a foto e aí eu vou fazer o molde daquele jeito que ele está me repassando. Você já está com quanto tempo nesse mundo aí de trabalho? Está com seis anos. E você já está atendendo clientes de outros locais, além do José de Freitas? Sim. Teresina, graças a Deus, tem muito cliente para lá. Já está parecendo? Está. Porque eu trabalhei lá em Teresina, na ladeira do Uruguai, ali, fazendo aquelas mesas. E peguei muito cliente de lá. E até hoje eu não me procuro ainda. É difícil trabalhar com ele? No começo é. Agora é fácil. É fácil. Está feliz. Graças a Deus. Isaquiel e Glenda são exemplos de um piauí que produz coisa boa. Alentos especiais que surgiram na zona rural e que, através do trabalho, já ultrapassaram as fronteiras de José de Freitas. E na comunidade Betânia, localizada na região de Simplício Mendes, os apicultores foram beneficiados com uma casa do mel móvel, uma iniciativa da Codevasf. A Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, por meio da Superintendência Regional do Piauí, fez a entrega no município de Simplício Mendes, da Unidade de Extração dos Produtos das Abelhas, o EPA, ou Casa do Mel. A unidade foi construída com tecnologia inovadora, uma estrutura que oferece melhores condições higiênico-sanitárias em comparação aos moldes convencionais. Montada em contêineres laváveis, a UEPA foi destinada à Associação de Pequenos Produtores da Comunidade Betânia, que possui 18 apicultores cadastrados. A entidade trabalha com 900 colmeias que produzem, em média, 14 toneladas do produto por ano. A associação recebeu ainda uma centrífuga, uma mesa desoperculadora, duas bandejas para recebimento de melgueiras e dois tanques decantadores. Ao todo, foi investido cerca de R$ 160 mil na casa de mel e nos equipamentos. A iniciativa da Codevasse tem o objetivo de fortalecer a apicultura piauiense. A Codevasse fomentando o desenvolvimento nos arranjos produtivos locais, trazendo para o assentamento de Betânia essa importante casa de mel. A daqui já está velha, deteriorada, com a planta ultrapassada. E aqui é o que tem de mais inovador, de mais novo, de mais tecnológico em extração de mel e em beneficiamento de mel, perto dos apiares, perto das comunidades. Isso aqui vai trazer muito progresso para esse assentamento e recurso no bolso do produtor, que é o que interessa. O deputado estadual Ziza Carvalho, do MDB, acompanhou a entrega da unidade móvel e dos equipamentos para a comunidade Betânia. O parlamentar elogiou a iniciativa da Codevasse. Visitamos a cooperativa de mel de Simplício Mendes, a Comap, uma cooperativa que tem 373 cooperados, atende 1.100 famílias de produtores de mel orgânico em 10 municípios da região do CMIAP. E que é uma das maiores exportadoras de mel para o mercado da Europa e Estados Unidos. Então, foi uma experiência muito interessante e nessa oportunidade a Codevasse fez a entrega de uma casa de mel móvel na comunidade Betânia, que é uma comunidade de grandes produtores ali em Simplício Mendes, que é uma inovação que a Codevasse tem, que é um container onde tem toda a estrutura de coleta, armazenamento, centrífuga do mel e ela foi fornecida, doada pela Codevasse, num projeto bastante interessante que vai multiplicar essas colmeias móveis, estações de coleta de mel móveis no estado do Piauí. Voltamos já falando de ovo de galinha caipira e dos cuidados com a lavoura de tomate. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão oferece cursos de capacitação profissional e pós-graduação em convênio com instituições de ensino superior do Piauí, reconhecidas pelo Ministério da Educação. Já são milhares de alunos diplomados e mais de 30 cursos oferecidos. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida, a Assembleia Legislativa movimenta o Piauí. Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão Assembleia Legislativa do Piauí A TV Assembleia tem novidades na grade de programação. Notícias direto de Brasília com a retransmissão da TV Senado. Essa parceria entre a TV Assembleia e a TV Senado proporciona a você uma visão ampla e aprofundada dos assuntos que impactam na vida dos cidadãos. Na TV Assembleia você acompanha os debates, discussões, sessões plenárias aqui do Estado e agora também do cenário político nacional. TV Assembleia, uma TV feita pra você. Júnior Borges de Palmeirais enviou vídeo para o Piauí que produz. É um período de pouco pasto por conta da estiagem. O gado está em semi-confinamento. Então, o Júnior está misturando capineira de corte com farelo de milho para fazer o processo de silagem e assim poder alimentar os animais. O exemplo do Júnior é interessante e pode ser seguido por outros produtores. As pragas do tomate podem trazer inúmeros prejuízos para o homem do campo. Todo cuidado é pouco com a limpeza da lavoura e também com o uso de inseticidas. Fátima cultiva tomates há 38 anos na Horta Comunitária do Dirceu. Para não ter prejuízos por conta das pragas, ela mantém cuidados redobrados com a lavoura. O tomate é assim, você pega ele e planta ele. Você tem que manter uma distância, porque eles crescem muito, né? Eles dão um lado bem grande, tem que ter bem espaço pra ele. Só que aqui é assim, nós trabalhamos nessas Hortas aqui há muito tempo. A gente não usa produto químico. Eu, pelo menos aqui nessa área minha, não uso produto químico. Só mesmo o esterfo de bode e paia de palmeira, né? E aí você usa o estrumezinho dele ali, planta ele e deixa ele aí. Produto nenhum, remédio nenhum a gente não usa. Estamos conseguindo, sabe? Agora, quando chega no inverno, ele é mais frágil pra você usar ele, sabe? Porque ele apodrece logo. Ele é um tomate que ele não gosta de muita água. Não tem que estar jogando muita água nele, né? Você tem que estar conservando ele, mas pouca água só mesmo na raiz, sabe? Porque vai levantar ele rápido, não sabe? E também praga que existe praga, mas não vejo muita praga nele, não. Não tem muita praga nele, não. Por enquanto, não. Tem que ser cuidado e redobar, pra você manter ele. Assim como qualquer outra hortaliça, o tomate requer uma atenção especial. O uso de controladores químicos é uma estratégia usada para combater as pragas. Mas é preciso estar atento às orientações. A importância do produto químico é assim. Antes de você fazer uma aplicação química, você tem que fazer o que? Um diagnóstico, pelo técnico que vai à área, analise, identifique realmente qual é a praga que está sendo atacada. Às vezes até doença, né? E às vezes você tem que ver a praga, o início, em que estágio ela se encontra, pra depois você ir recomendar um produto de acordo com o que tem no site do Agrofit. Que esse site ali existe todos os produtos que são cadastrados, que podem ser aplicados, não só pra cultura do tomate, mas pra outras culturas, né? Porque é muito comum as pessoas ir, quando eu vejo no seu pomares, ataque de praga, vão ali no comércio e compra qualquer produto. Às vezes que não é adequado, né? E isso não pode, né? Porque pra você aplicar um produto químico, você tem que ter um receituário agronômico, pelo técnico, que ele vai pesquisar no site do Agrofit do Mapa, né? O produto adequado pra aquela cultura e que estágio que se encontra. Algumas pragas costumam atingir os tomates com maior incidência. A broca grande, a mosca branca e a traça do tomateiro são alguns exemplos. Por isso, é importante realizar inspeções periódicas nas áreas de produção. Desde o momento que você decide escolher plantar tomate, você já tem que fazer o que? Escolher a área e, às vezes, observar o que foi plantado antes. Porque, às vezes, você já foi plantado pimentão, que é uma da mesma espécie, uma espécie da solanace, né? Que são da mesma família do tomate. O que ocasiona já o que? Já tem ataque, com certeza, de pragas, de doenças lá. Então, assim, quando você escolhe plantar o tomate, você tem que escolher uma semente adequada, um esterco pra fazer as mudas adequadas e, além de tudo, preparar o solo. Fazer uma análise química e física pra ver o que tem ali pra não ocasionar danos ou falta de nutrientes mais na frente. Aí, o que? Quando você faz monitoramento diariamente, porque, às vezes, a praga começa a atacar do início. Quando você já começa a plantar as primeiras sementes, principalmente a formiga, né? Ela come muita semente. E, às vezes, não germina tudo. Aí, às vezes, quando você vai levar a muda para o campo, você tem que escolher aquelas plantas que não estejam sofrendo, ou plantas sadias, em geral, né? Não levar plantas que já tenham sintoma de doença ou ataque. E olha só que notícia boa aqui no Piauí que produz. O ovo de galinha está mais barato. A alta temperatura está obrigando o produtor a fornecer descontos no produto. Na nova Seasa, a queda do preço da cartela de ovos tem atraído cada vez mais o consumidor. Após um período de alta dos preços, o ovo volta a ser uma alternativa mais barata. Atualmente, o preço médio da cartela com 30 ovos está custando 14 reais. Quando o preço estava absurdo, ficava mais difícil a gente fazer a compra também, né? De cartela de ovo. Eu comprava de meia caixa, mas aí depois foi indo, foi indo, caindo, e estou comprando de uma castelinha, normalmente, sabe? Porque o dinheiro também está difícil. A dificuldade está muito grande, não tem muito serviço. Aliás, tem serviço, mas não tem dinheiro para poder pagar os trabalhadores. Enfim, sabe? Mas está bom, o preço está ótimo. Foi bom demais. Melhorou um pouco. Tem que baixar mais um pouco ainda. De acordo com dados do Índice de Preços ao Consumidor, os ovos subiram 11,67% no acumulado deste ano até o dia 15 de setembro. A pesquisa também mostra uma redução de 3,77% no preço da mercadoria. A gente teve agora uma redução de preço por questão dessa onda de calor que está afetando as granjas. E também, outro fator é o aumento da produção. E aí, os estoques tiveram alta e a gente teve que baixar preço para cliente para poder a gente tirar nosso estoque. Três meses atrás, a gente teve um período bastante ruim, com falta de mercadoria, preço elevado. E agora, de um mês para cá, a gente teve uma melhora nos preços. Em razão da economia ser muito influenciada pelo clima, vários produtos podem valer mais ou valer menos. E o ovo é um negócio interessante. Por quê? Quando a temperatura muda muito, isso influencia muito no aspecto das galinhas, na qualidade do ovo, no tamanho do ovo. Isso faz com que o preço suba ou o preço baixe. Qual os grandes problemas? Um dos grandes problemas é que o ovo é muito perecível. Então, eu não posso, o produtor do ovo não pode ficar naquele ovo muito tempo. Ele tem que botar o ovo para fora. Então, para ele poder se livrar daquele ovo e evitar de perder dinheiro, ele tem que vender. E para vender, ele vende mais barato. Por isso que nessas épocas onde a temperatura aumenta muito, o ovo normalmente cai de preço. Agora mesmo, caiu entre 5% e 8%. Mas se pegarmos anos anteriores, na época de verão em si, realmente sempre tem uma queda no preço do ovo. E nós gravamos o programa de hoje no Colégio Técnico da Universidade Federal do Piauí. Domingo que vem, a gente volta com mais Piauí que Produz. Colégio Técnico da Universidade Federal do Piauí.